Manso Contente Campeonato do Nordeste diretamente de Recife para conversar agora com o Lucas de Moraes, outro atleta da casa, extremamente experiente, que vai competir visando o Arnold. Lucas, bem-vindo. Confiança está alta competir em casa, cara? É aquela coisa, né? Em casa sempre é melhor, em casa sempre é mais agradável você ver seu público, sua família prestigiando o local, então isso faz uma diferença aí, né? Apesar do tamanho da criança, ele geralmente compete na Classic, mas dessa vez ele quer se aventurar na Bodybuilder. Como foi essa ideia? Como você teve essa ideia? É mais um teste. Como eu vou competir no Arnold semana que vem, eu fiz esse teste pra gente ver o quão bem a gente pode ir preenchido e aí a Bodybuilder, ao meu ver, é a melhor opção, assim, pra esse teste, né? Você já tem uma vaga pro Arnold? Não, ainda não. Esse ano a gente vai competir aqui e em sequência a gente vai pra lá. Percebam o que ele disse, eu vou competir no Arnold semana que vem, então tá confiante que vai levar o título? Eu vim pra isso. Veio pra isso? Não vim pra brincar, eu vim pra isso, então, independente de resultado, mas eu vim pra ganhar. Você por ser um atleta da casa, um atleta nordestino, como você vê o avanço do fisiculturismo no Brasil e no Nordeste, que é um polo que tá crescendo bastante, com muitos talentos? Então, pelo fato justamente disso, pelo fato de ser um local onde tem muitos talentos, na verdade o Brasil tem muitos talentos e a Mústula é quando a gente tá dando essa oportunidade aí de ter eventos grandes, né? Você vê o espaço aqui único, então, isso vai formatar com que o esporte cresça também. Amanhã, no Centro de Eventos de Recife, você não pode perder Muscle Contest Campeonato do Nordeste. Venha conferir e venha prestigiar o Lucas também. Boa sorte, viu? Valeu, meu irmão. Valeu.